Música Gente, hoje tá sendo o coquetel de lançamento do Open Closet da Sartori porque tava todo mundo aguardando conhecer de pertinho, né Bruna? Verdade, Érica, estávamos extremamente ansiosos, então hoje é o dia do Open Closet então todo guarda-roupas aberto, então tem toda essa questão de uma nova modalidade de atendimento, né? Mas quem ainda prefere o atendimento personalizado, isso permanece, exatamente E hoje também tá sendo o lançamento da coleção nova Da coleção nova, coleção de verão 2019, que tá linda, sou suspeita pra falar e a gente gostaria também de agradecer aos nossos parceiros, Érica, porque sem eles essa noite não aconteceria, né? Tá tão gostosa, né? Tá, tá uma delícia, então o Pastieira agradeceu o Vinícius imensamente de coração que tá servindo um jantar maravilhoso pra gente, a Copenhagen, a Mari, a Labelle Flores que fez uma decoração linda pra gente também e a Classique que está com uns coquetéis delícia aí pra gente Pra deixar a noite, né? Cheio de chill É, mas divertida, é isso aí Que delícia, então a partir de agora, todos os clientes que vierem pra cá, elas vão poder ter a experiência de tocar nos vestidos de vir aqui nesse guarda-roupa que tá todinho aberto, preparado pra elas, né? Exatamente, todo o Moda Festa, então, tá aberto, então depois vocês vão entender um pouquinho mais como funciona foi feita toda uma reforma aqui pra abrir, porque o estoque realmente era fechado, né? Então acredito que as nossas clientes vão ficar muito felizes e satisfeitas Com certeza, amei, ficou lindo espaço, parabéns e sucesso aí pra família Sartori Obrigada, Erika, obrigada